Música O vereador Tele Júnior frisou o fato de que Marconi respondeu com rapidez a moção de apelo da Câmara Municipal de sua autoria, pedindo justamente o término de projetos há muitos anos aguardados pela população, dentre eles o Centro de Atendimento Socioeducativo. Olha, não foi diretamente a moção de apelo, foi aprovada pela casa, assinada por todos os membros da Casa de Leis e a resposta já veio pela mídia, que teve um casamento aqui na cidade de Anápolis, do filho do prefeito de Perinópolis, Rogério, que é amigo pessoal do Marconi, e ele esteve presente. E na oportunidade ele respondeu a um dos jornalistas, e isso eu tive acesso pela mídia publicada, está registrado, já a resposta da moção de apelo aprovada. E qual foi essa resposta? Que dentro de dois meses, ou seja, 15 de maio, 15 de julho, dentro de dois meses, as obras da agenda do governo do estado em Anápolis estarão prontas. Então eu quero parabenizar o governador, já por essa rapidez, por essa eficiência e por esse olhar carinhoso que tem com a cidade de Anápolis, que é isso que a gente esperava. E já fiz em tribuna um outro apelo, para que o caso não seja tomado e inaugurado da forma como o novo presídio foi. O novo presídio estava também para ser inaugurado, mas foi inaugurado daquela forma que todos nós sabemos. presidiários de outra cidade, de Aparecida, veio e inaugurou sem, daquela forma que todo anapolino repudiou. Então a gente espera que o caso não seja dessa mesma forma. Mas a gente acredita no bom senso da segurança pública do estado e que realmente esse caso seja a solução da problemática de como estão os menores infratores ali no quarto batalhão. Que não é culpa da PM, é culpa das pessoas que ali estão cuidando deles, mas é porque não tem infraestrutura. Então a infraestrutura é precária. Então o caso é para resolver essa situação de Anápolis. Então esses menores infratores, ser transferido para o caso, a gente acredita na recuperação socioeducativa e a devolução para as suas famílias desses menores infratores. Legenda por Sônia Ruberti